Então gente, aqui em Orlando e nos Estados Unidos é assim, não tem frentista. Aí a pessoa faz um dia de frentista, você vem na máquina, aí primeiro você coloca o seu cartão de crédito ou de débito, aí digita a senha e tal, aí você tira o aparelhinho, escolhe o preço da gasolina que você quer e coloca no carro. Então gente, a gente está entrando aqui no Hooters, é um restaurante tipicamente americano, onde o pessoal come asia de frango, essas coisinhas. Vamos comer. Acabou de chegar a nossa comida. Frango, isso aqui é frango também, né? Camarão, frango e está faltando só chegar a batata. Então a gente está saindo aqui do Hooters. E a gente não conseguiu, teve que tirar uma foto. A gente está saindo aqui, foi legal. Só fazendo um tour pela vizinhança aqui próximo da casa da nossa amiga Maria Tereza. O que que significa? Por que que tem jacaré aqui? Tem, tem jacaré aí. Ué, gente, eles não saem andando assim não? Outro dia, outro dia isso eu vi. O que acontece, não é que tem um furado. O problema é que essas crianças aqui compram jacarézinha assim para brinquedo. Aí joga aí dentro. Aí o jacaré vai crescendo, o pessoal joga aí dentro. E aí E aí E aí E aí Geralmente os filmes mostram exatamente isso aí. A pessoa se muda, o vizinho chega lá. Seja bem-vindo. Aí entrega um bônus, um negócio. Pelo menos aqui. Porque aqui é completamente diferente do que é Estados Unidos. Estamos lá. A gente tem que falar, eles chamam de redneck. Redneck é o country, é o interior dos Estados Unidos. A gente tem que falar, eles chamam de redneck. E aí 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 Amém. 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 Amém.